Eu quero anunciar aqui com muita satisfação que a partir de hoje, dá uma força aí, Tessi, a partir de hoje a TV Record coloca no ar mais uma importante prestação de serviço aos seus telespectadores e, acima de tudo, para a população de Mato Grosso. Nós estamos falando aqui do quadro Saúde Cidadã, que passará a ser exibido aqui no Cadeia Nentes. E esse quadro mostrará as dificuldades de quem depende da saúde pública e, principalmente, as responsabilidades e os deveres dos gestores desse setor essencial da administração pública. Nós vamos falar sobre antigos problemas conhecidos da população, como a falta de medicamento na farmácia de alto custo, a longa fila de espera por uma cirurgia no sistema único de saúde, a falta de vagas nos hospitais, Enfim, problemas que impedem os pacientes de serem atendidos na hora que precisam e, quando mais precisam, da saúde pública. Pacientes que, devido à falta de recursos, falta de gestão e, algumas vezes, até falta de sensibilidade e amor ao próximo, ficam horas, dias, meses e até anos agonizando na fila de espera de um direito elementar garantido pela Constituição Federal. É a lei. E a lei é bem clara. A lei é brincar. Seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal, a maior fatia da arrecadação precisa ser destinada à saúde. No quadro Saúde Cidadã, nós iremos não só apenas mostrar os problemas da saúde pública, não, mas também ajudar a você cobrar os seus direitos como cidadão. O direito à saúde, ao tratamento digno à população e, principalmente, à transparência e à correta aplicação dos recursos públicos. Neste setor que, como dissemos no começo, é essencial. Não apenas para a administração pública, mas para qualquer ser humano. E é com esse objetivo que nós, do Grupo Gazeta de Comunicação, nós, do Cadeia Neves, colocaremos no ar e lutaremos, junto com vocês, por uma saúde melhor, por uma saúde realmente digna, por uma saúde realmente cidadã. Antes de conhecermos aqui a história do nosso primeiro personagem, a gente recebe com prazer e honra o companheiro de trabalho, o vereador atuante, Toninho de Souza, que acompanhou, como jornalista e como homem público, como vereador, várias histórias comoventes. E o Toninho vem para cá para relatar o que esse quadro da saúde cidadã pode revelar. Bom dia, Toninho. Parabéns pelo trabalho. É uma oportunidade que a gente tem para se abraçar e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo. Não só conteúdo jornalístico dispensa adjetivos, dispensa comentários, mas também como homem público, como vereador, que a gente, embora à distância, tenha acompanhado, e a sua preocupação, principalmente, pela saúde pública. O que a gente pode falar desse quadro, desse quadro? Daqui para frente, você comanda, com esse quadro aqui, historiando e chamando a reportagem especial, inclusive, que você fez. Edivaldo, para a gente compreender, junto com os telespectadores do Cadeia Neres, quando você disse com muita propriedade direitos do cidadão, que o Cadeia Neres, a partir de hoje, passa a defender junto com essa população. Vou citar aqui um exemplo muito prático, que faz parte de reportagens que nós vamos exibir. Um cidadão doente, já de uma certa idade, que está prostrado na sua casa, que depende de uma alimentação especial via sonda. Esse cidadão recebe uma aposentadoria de R$ 700,00, que é o salário mínimo brasileiro. Essa alimentação especial, ela custa R$ 3.500,00. A aposentadoria não dá para pagar a alimentação que custa, repito, R$ 3.500,00. Fora os medicamentos e os custos normais de uma residência, tem luz, tem água para pagar. O governo, ele tem dificuldade para garantir essa alimentação. Ele vai em busca de uma liminar para conseguir que o Estado pague essa alimentação especial. Consegue uma liminar, que é um direito dele. A justiça reconhece que ele tem direito. Mesmo com essa liminar em mãos, a justiça reconhecendo que ele tem direito, ele não consegue esse direito. E sem essa alimentação especial, ele tem dificuldade de sobreviver, porque é alimentação. Uma família tem que se desdobrar, pegar emprestado daqui para sobreviver. Isso é um direito do cidadão. Vou citar um outro exemplo aqui, Edivaldo, que é um problema grave da saúde pública. Crise renal, pedra nos rins, quantos da população não tem? Sentiu uma crise, vai para um hospital, está internado num hospital, toma tramal, que é um medicamento forte para cortar a dor. Dentro de um hospital, essa cirurgia poderia ser feita, mas o paciente é liberado pelo médico. Olha, você pode ir embora. Mas eu quero fazer a cirurgia. O SUS não cobre a cirurgia para retirada de pedra dos rins. Curiosamente, o SUS não cobre esse tipo de cirurgia. Isso é um direito do cidadão. Mas aí, como é que o cidadão, com dor, passou aquela dor por conta do medicamento, ele é liberado. Cirurgia bariátrica, redução de estômago. Então, aquilo ali não é estética, aquilo ali é saúde do cidadão. E ele fica lá sete, oito anos na fila, podendo morrer em razão dessa necessidade de redução do estômago. Então, esses são os direitos, Edivaldo, que o cidadão tem. Não estamos falando do José, do João, que depende dessa saúde pública. Os 200 milhões de brasileiros têm esse direito. Todos nós, porque o SUS é universal. Exatamente. Então, são esses direitos. Nós podemos tratar um assunto específico, uma pessoa específica, falar do seu João. Mas o seu João representa milhares de pessoas que dependem daquele direito da saúde pública. Então, é essa causa que o Cadeia Neres abraça a partir de hoje. Lutar coletivamente por aquele direito. Esta saúde cidadã, esta saúde melhor para a população que o Cadeia Neres, que o Grupo Gazeta de Comunicação quer. Perfeito. Você falou em crise renal. Antes de você chamar, nós vamos ver com carinho essa sua matéria, só dizer o seguinte. Uma amiga minha, amiga realmente da família, mãe de cinco, seis filhos, e um dia ela me disse, ela com a crise renal de volta, eu pari tudo com parteira. Tudo com parteira. Seis, cinco filhos, cinco, seis filhos com parteira. Mas a dor no rim, a pedra no rim, é pior que a dor do pato. É mais doída que a dor do pato. Então, você está falando que não tem, o SUS não cobre absolutamente nada. E quem sentir essa dor vai para o hospital, não consegue operar. Toma o medicamento, passa a dor, manda de volta para casa. Exato, porque o pariatismo total. Vamos acompanhar a primeira reportagem, que é um exemplo disso. O drama do atendimento na espera pela saúde pública. Seu Gastão Pacheco, 73 anos de idade, que hoje mora no bairro Pedregal, aqui na capital. Ficou, Edivaldo, 11 anos na fila de espera por uma cirurgia, após sofrer um acidente de trabalho, no município de Campos de Júlio, interior, aqui de Mato Grosso. 11 anos na fila de espera por uma cirurgia. Confira conosco. Gastão Pacheco de Castro sofreu um duro golpe da vida. Perdeu a mãe, vítima de câncer. A esposa dele também morreu por causa da doença. O aposentado mora na companhia de duas filhas, nesta casa do bairro Pedregal, em Cuiabá. E sofre diariamente com as dores nos dois joelhos. As dificuldades começam para se levantar da cama. Primeiro eu ponho a perna direita fora da cama. Eu pego a esquerda com as mãos, coloco ela fora da cama. Aí eu faço massagem nela. Aí vou para o pé perto da cabeceira da cama para levantar, apoiar na cabeceira da cama para levantar. Gastão Pacheco trabalhava como mestre de obras e em 2002 caiu em uma vala durante o levantamento de uma construção no município de Campos de Júlio, interior de Mato Grosso. De lá para cá, nunca mais foi o mesmo. Os médicos diagnosticaram artrose nos dois joelhos. A vida dele passou a ser limitada e acompanhada de uma dor permanente. Inclusive, pode perceber que eu estou segurando ela aqui para não ficar fazendo careta. Seu Gastão conta que procurou os médicos do Sistema Único de Saúde. E há mais de 10 anos, eles só receitaram anti-inflamatórios. Neste período, um médico que decidiu operá-lo, mas classificou o caso dele como cirurgia eletiva. Ou seja, não se tratava de uma situação grave. O médico olhou para o meu rosto, tinha um rapaz na frente, ele falou, olha, eu vou atender ele primeiro porque ele está sofrendo muita dor. E eu só vejo o gesto, porque também é impossível você sentir dor e estar com a cara de quem está sentindo nada. Ele percebeu, né, e me atendeu primeiro. Inclusive, me deu anti-inflamatório fortíssimo. Cansado de esperar de tomar apenas medicamentos anti-inflamatórios, o seu Gastão decidiu agir. Buscou o caminho da justiça, procurou a Defensoria Pública do Estado e entrou com uma ação na justiça, buscando uma liminar para que ele possa garantir a realização dessa cirurgia. Ficou feliz, em parte, porque ele conseguiu uma liminar. Ela está aqui em mãos. Uma liminar assinada pelo doutor Luiz Aparecido Bertolucci, da primeira vara da Fazenda Pública. Essa liminar, ela foi concedida em junho deste ano. O juiz é muito claro, determina a realização dessa cirurgia para que seja colocada prótese. Não apenas no joelho esquerdo, mas nos dois joelhos do senhor Gastão. Ficou feliz, em parte, por quê? Porque essa liminar, até hoje, não foi cumprida, apesar das insistências do senhor Gastão. E essa liminar, agora, é para ser cumprida no Hospital São Benedito. O senhor está esperançoso de que agora essa cirurgia vai ser realizada, senhor Gastão? Estou, porque, primeiramente, eu acredito em Deus, sei que ele está olhando, né? E, segundo, que o juiz já determinou, né? Não pode ser descumprido uma ordem judicial, né? Pode ter uma demorinha aí, mas eu acredito que vai ser cumprida, sim. Porque, segundo o que eu sei, da pouca coisa que eu sei, que uma ordem judicial não pode ser descumprida. De posse da liminar, decidimos levar seu Gastão, em nosso carro de reportagem, até o Hospital São Benedito, em busca de uma resposta sobre a cirurgia dele. A dificuldade de locomoção é evidente, mas a caminhada, em busca de uma solução para o seu problema de saúde, tira qualquer possibilidade de desânimo do aposentado. Na recepção, ele é atendido pela assistência social do hospital. E, depois, pela assessoria jurídica, espera ansioso por uma resposta. Afinal, já são 11 anos na fila de espera, sofrendo dores, recebendo não na cara e quase perdendo a esperança. Até não estão chamando mais de susto, estão chamando de susto, porque está uma coisa absurda. O poder público só lembra das pessoas no dia da eleição, para votar. Depois, é um esquecimento total. Até, não estou dizendo aí que pobre só tem dois direitos, de trabalhar e pagar imposto. Nós acompanhamos uma reunião do seu Gastão com alguns responsáveis aqui pelo Hospital São Benedito. E ele recebeu uma boa notícia. Alguns equipamentos que ele vai utilizar na cirurgia não são bancados pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, para cumprir a liminar, a Prefeitura irá fazer a aquisição desses equipamentos. E, melhor ainda, a cirurgia do seu Gastão será realizada em, no máximo, 10 dias. Com imagens de Paulo Henrique, Toninho de Souza, para o Cadu Rio Grande do Sul. Olha, parabéns pela matéria, Toninho. Realmente, ela sensibiliza a quem, do começo ao final, acompanhou essa trajetória e esse sofrimento do seu Gastão. Edivaldo, mas olha só o estágio que o seu Gastão enfrentou. Ele ficou 5 anos tomando apenas anti-inflamatório. Olha o rombo no estômago. Aí, depois, a espera da cirurgia letiva. Mais 6 anos. Cirurgia letiva é aquela, olha, você não corre risco de morte, então você entra na fila. Fica lá, fica lá. Cansado de esperar por essa cirurgia que nunca chegava, ele foi em busca de uma liminar. Na liminar, 6 meses de espera. E aí, veio a boa notícia. Quando nós fomos com ele ao Hospital São Benedito, com a nossa presença lá, felizmente, nós temos a boa notícia. Roda as imagens aí para a gente, por gentileza. O seu Gastão... Depoimento. Tem um depoimento dele? Feito. Vamos ouvir o depoimento do seu Gastão, porque a cirurgia foi realizada, Edivaldo. Exatamente. Vamos ouvir. Já em casa. Graças ao cadeia deles, eu consegui realizar essa cirurgia. Eu agradeço muito ao cadeia deles, através do seu repórter Toninho de Souza, que ele empenhou muito para que essa cirurgia fosse realizada. Muito obrigado. Só que nós temos uma notícia, ainda além dessa, o seu Gastão já está em casa. Está em casa. Já está em casa. Isso aí foi uma foto tirada na recuperação no hospital. Mas ele fez a cirurgia dos dois joelhos. Dos dois joelhos, né? Dos dois joelhos. Está lá, estou mostrando um, depois tivemos a cirurgia do outro, que o Toninho acompanhou, e o seu Gastão já está em casa. Exatamente. Toninho, parabéns para você. Parabéns pelo trabalho. Bom, e essa é uma conquista do cadeia deles. Não, uma conquista da sociedade. Exatamente. Nós somos portadores, somos veículos disso aí. Exatamente. E a proposta é aquela que você disse agora há pouco. Se você tem algum problema similar, parecido, igual, e está nessa fila igual ao seu Gastão, entre em contato conosco no gazetadigital.com.br. E deixando bem claro, né, Edivaldo, a gente faz questão de deixar claro isso, não é para resolver problemas individuais, mas nós estamos aqui para defender direitos coletivos. Exatamente. O seu Gastão representa milhares de pessoas que dependem dessa fila da cirurgia ortopédica. Depende dessas pessoas que vão em busca de eliminar e que têm direito a essa cirurgia do Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, parabéns. Valeu. Realmente, o propósito do programa, como disse o Toninho aí, é um só. É um só. É a parar, é colocar uma ponte, né, neste labirinto, uma ponte nesse vale que tem, né, nessa distância, uma ponte que tem do seu direito com as autoridades constituídas.